Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Palácio do Itamaraty em Brasília, onde daqui a pouco começa a reunião de Cúpula do Mercosul. Os chefes de Estado posam para a foto oficial da Cúpula. Participam do encontro a presidenta Dilma Rousseff e os presidentes do Uruguai, José Mujica, da Argentina, Cristina Kirchner. Representa a Venezuela o ministro de Petróleo e Minas, Rafael Ramírez. Países associados ao bloco também vão participar da reunião, mas não têm direito a voto. São os presidentes da Bolívia, Evo Morales e Rafael Correa, do Equador. A Colômbia é representada pela vice-ministra de Relações Exteriores, Mônica Lanzetta Mutis. O subsecretário de Relações Exteriores, Alfonso Silva Navarro, representa o Chile. Vice-presidente Marisol Espinosa Cruz representa o Peru. Dois países participam como convidados. Guiana, representada pelo presidente Donald Ramutar, e do Suriname, representado pelo presidente Dezi Buterzi. Após a foto oficial, está marcada a reunião dos chefes de estados. De estados serão discutidos temas como a adesão de dois novos países ao bloco e também um programa de intercâmbio de educação superior e outros assuntos nas áreas de ciência, tecnologia, inovação produtiva e capacitação. Após a reunião, os presidentes vão participar de um almoço oferecido pelo governo brasileiro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Inscreva-se à Evening. Música Música CM Música Legenda Adriana Zanotto